E olha aqui, atenção hein, conforme eu anunciei desde cedo, acaba de chegar aqui nos estúdios da Super Rádio Tupi, o protetor e pai de todos os cornos, o ganhador do prêmio Nobel do Chifre e do Berrante. Senhoras e senhores, quem adentra nos estúdios, ele... Coisinha de Oliveira. Coisinha de Oliveira. Coisinha, atenção, atenção, seu coisinha, moço, muito bom dia, cuidado com o Chifre, cuidado, cuidado. Como diz a presidente Dilma, tá tudo dominado. Bom dia, meus pectorantes piquem, Mário Belisario, posso chamar de delir? Fique à vontade, fique à vontade. Bom dia, estimados ouvintes, e bom dia, manada de cornos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Seu coisinha de Oliveira, nós recebemos aqui um apelo de um ouvinte que deseja a sua orientação. O senhor pode ajudá-lo? Evidentes mentes, afinal, é como diz aquela canção Beli, aonde o coisinha vai, um corno vai atrás. Mas qual o nome do bovino Beli? Que bovino, rapaz. Bovino, claro. Olha aqui, olha aqui, o ouvinte se chama Tony Clayson Presley. E ele faz questão de dizer que o nome dele tem dois y-pilones. Claro, porque todo corno que se preza tem sempre um y no nome, não é? Mas esse aí tem toda a pinta de ser o corno dobradinha. Como assim? Não, porque além de ser corno da esposa, também deve ser corno da amante. Olha aqui, ele tá com um problema por causa da esposa dele, seu coisinha. Ai, mas qual o nomezinho da mimosa? Deixa eu ver aqui, o nome dela é Cheyenne Willis, né? Também com dois y-pilones. Vocês pobres adoram o y. Diz aqui o Tony Clayson, seu coisinha de Oliveira, a minha vida virou um inferno. Depois que minha mulher foi trabalhar numa casa lotérica, esse pessoal invejoso tá fazendo fofoca da minha mulher. Sim, mas o que é que estão falando dessa caprichosa? Os vizinhos estão dizendo que a minha mulher espera acabar o expediente e fica dando a raspadinha pros outros. Mas isso é mentira, seu coisinha? Ah, é? Minha senhora me disse que ela não dá raspadinha de jeito nenhum. Graças. Ela me disse que só entrega raspadinha se o cliente pagar direitinho. O que é que eu faço, seu coisinha? Eu mando a minha mulher largar esse emprego? Não, 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 Tony Clayson Brasley. Deixa a sua mimosa trabalhar na loteca, não é? Quem sabe de raspadinha em raspadinha, vocês não ganham a sorte grande. Deixa os clientes gritarem bingo! A sua esposa, na verdade, tem uma cartela da sorte, não é? E vocês vão ficar ricos. Deixa essa gente falar. A inveja é o que eles sentem. Porque você, Tony Clayson, não passa do corno bateria, não é? Corno bateria? Sim. Como é que é o corno bateria? O corno bateria é aquele que quando alguém diz que ele é corno, ele vai logo avisando. Vou tomar uma solução. E pra você, meu caro, Tony Clayson, vai a tradução de hoje, como uma prova de amor, carinho, sal, voz, 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 etc. Vai ser um moço também, uma tradução grande. Sai-me. Sai-me. Ah, que flores tão horríveis. Sai-me. Sai-me. Ah, o Cadu tá livre O Rui me tunguei tão bem Ah, que febre, Zayme Mas Zayme, Zayme Que flores tão horríveis, Zayme É, eu até tossi Tu vai ou não vai lá às novas, Zayme Como fede o teu forever? Tu vai ou não vai lá às nove? O Zayme espera por mim O Rui me tunguei tão bem Ah, que febre, Zayme Ah, Zayme Ah, Zayme Que flores tão horríveis, Zayme Eu tô sim, Zayme Eu tô sim, Zayme Eu tô sim, Zayme Não esquece, Zayme Corno é que nem consórcio Um dia, você acaba contemplado Tchau 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 Tchau